Salmo 55, do verso 6 até 11, a gente lê assim Então eu disse, quem me dera, eu tivesse asas como a pomba Voaria até encontrar repouso Sim, eu fugiria para bem longe, no deserto eu teria o meu abrigo Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles Pois vejo violência e brigas na cidade Dia e noite eles rondam por seus muros Nela permeia o crime e a maldade A destruição impera na cidade A opressão e a fraude jamais deixam as ruas Aqui o salmista encontra uma situação na cidade tão pesada, tão pesada Que ele cogita fugir para o deserto para encontrar refúgio A cidade não é refúgio, mas o deserto é refúgio Isso implica uma tensão, porque o deserto, necessariamente ao longo da Bíblia, em vários momentos Ele é retratado como lugar sem vida, como lugar infértil, como lugar difícil de sobreviver Mas o salmista prefere fugir para o deserto do que continuar na cidade E a gente encontra, curiosamente, esse movimento de fuga para o deserto Em algumas histórias muito específicas na Bíblia Por exemplo, a história de Agar, a história de Moisés, a história de Elias e a história também de Davi É um movimento curioso, mas acontece em outros momentos Uma imagem muito bonita aqui nesse salmo é a imagem da pomba Ele diz que gostaria de ser como a pomba para fugir Essa não é qualquer pomba, é uma pomba do rochedo É uma pomba que encontra uma fresta entre as rochas para colocar seu ninho e fazer seu habitat Agora o verso 9 tem uma tradução curiosa Ele basicamente usa o verbo balar, que significa engolir E o verbo palag, que significa confundir A ideia é que Deus engula a língua dos ímpios Engula a língua dos curiosos, que cogitam e falam do que é mal De toda maneira, esse salmo aqui, ele reforça mais uma vez Uma coisa que nós temos falado em vários momentos ao longo dos salmos Esse salmo fala do discurso maldoso Do discurso mentiroso Da difamação e da violência das palavras O salmista, ele não encontra descanso na cidade Ele prefere fugir para o deserto por causa do uso das palavras As palavras são poderosas O discurso é poderoso Com discurso a gente pode promover a vida ou a morte E mais uma vez o salmista fala do caos Que a vida se torna quando as pessoas usam as palavras O poder do discurso para espalhar morte e maldade Que a vida se torna quando as pessoas usam as palavras